A Seres tem mais de 100 anos, como sabem, é uma das maiores noagens de Portugal, a segunda maior, que distribui, no fundo, produtos para a panificação, não apenas aqui na cidade, mas também no norte e até na Galiza, e por todo lado, tem 80 trabalhadores, tem um impacto muito importante nesta zona de Campanhã, e depois está localizado num sítio que nos merece neste momento particular de atenção, estamos no centro do que vai ser o terminal intermodal de Campanhã, que vai conjugar as necessidades também de logística para uma empresa que tem imensos transportes, basta pensar, que produzem qualquer coisa de 500 tomadas por dia, imagina-se o que é que se representa em termos de entrada e saída. Esta zona vai continuar a ser, terá que ser a grande prioridade. A reabilitação de Campanhã e da zona oriental do Bonfim, porque podemos dizer que há uma parte significativa do Bonfim que casa com Campanhã, é uma prioridade absoluta e também uma enorme oportunidade, porque é onde a cidade ainda tem muito espaço para expandir. Era uma área muito industrializada que agora precisa de ser revista, com certeza mantendo estas indústrias, mas também sendo capaz de ser melhor do que o sido urbano. Uma zona da cidade cortada pela Via Férrea, cortada pela Círculo Rolação, cortada pela VCI, ou seja, quase o que foi retalhado e nós temos que cruzar este território. E para isso, o terminal intermodal e também o Matador, por exemplo, são dois exemplos de tentativas que teremos que fazer para cruzar melhor a cidade. O terminal é fundamental por todas as razões, não apenas para esta zona, porque é quase um aeroporto desta zona, por criação de emprego, mas também porque vai resolver muitos problemas da mobilidade do Porto e vai descer este território, um parque que vai trazer deste espaço onde nós estamos hoje muito desarrumados, um espaço muito bonito de vivência. O Matador Municipal, porque ele representa quase, se dizer, tudo aquilo que nós tínhamos no nosso programa, porque associa a cultura, a coisão social, a economia e, na próxima, também associa às boas contas, porque ele não vai custar um destrão a câmera.